Zé Domingos, você é acusado de ter matado o seu padrasto. Por que você matou o seu padrasto? É porque ele batia muito pra minha mãe e eu avisava pra ele, ele não queria parar, então eu tomei minha decisão. Ele batia muito na sua mãe? Batia uma vez, ela tava na rua, ele chegou, bebe, minha irmã que me disse, ele deu um tapa no pé da orelha dela que saiu sangue. Ela não me fala, então ela me disse, minha irmã me disse, eu disse que tá bom. Você assume que você que batou o seu padrasto? Eu assumo, sim, senhor. Você assume porque ele batia na sua mãe? É, senhor. Todo santo dia ele batia na tua mãe? Não, todo santo dia não, quando eu ia cular a canela e ele bebia, ele queria bater nela. Aí você ficou com isso na mente, eu vou matar ele? Foi. Vou matar ele na primeira coisa, eu vou matar, você botou na mente? Foi, senhor. Zé Domingos matou o padrasto. Que hora foi? Cinco da manhã? Cinco da tarde. Cinco da tarde. Você matou às cinco da tarde e só foram achar o corpo às sete da manhã. E você dormiu nessa noite? Dormi não, senhor. Ficou acordado, tenso. Foi. É verdade? Mas você ficou ainda perto do corpo, porque você mora lá pertinho. Você mora na mesma casa? Não, não na mesma casa não. Você mora onde? Eu estou morando agora na Boa União. Essas são as informações direto aqui da Delegacia de Polícia da cidade de Coruatá.